Vitória de virada fora de casa no Estádio do Café na abertura da oitava rodada do Campeonato Paranaense. Londrina 1, Atlético 2. Roda aí, furacão, para falar de um time totalmente alternativo. E ó, nem Juan Carlos Osório foi viajar para comandar a delegação. Roda aí, furacão. Fala, galera, beleza? Fala, Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar da vitória do furacão, mais uma. Seguimos invictos na temporada 2024, seguimos tranquilamente na liderança da tabela de classificação do Campeonato Paranaense. O Atlético, matematicamente, com três rodadas de antecedência, já está classificado. Não tem como, mesmo que perca todos, os outros vençam, não tem como o Atlético sair daquela situação entre os oito. Então a situação é bem tranquila, algo que a gente já esperava e algo que se transformou até mesmo em obrigação. Pelo orçamento, nível de investimento, jogadores, tudo isso que você já sabe, torcedor. Então vamos falar um pouquinho sobre essa vitória do Atlético. Uma vitória que tem muitos pontos para que a gente possa abordar no aspecto individual. Seria até covardia da minha parte, chega aqui e fala, não, o Atlético venceu, mas não jogou bem, jogadores assim, assim, assado, calma, pessoal. Ioni Lodonho, que é auxiliar do Rancarles Osório, ele que viajou e ele que comandou na área técnica a delegação do Atlético. Os jogadores, o banco de reservas, a equipe principal, um time totalmente desfigurado. E o mais importante, enfrentamos um time que até a temporada passada era uma equipe de Série B, Londrina foi rebaixado, como muitos sabem, para a Série C. vai disputar a Série dessa temporada de 2024, mas o Atlético é um time mais do que alternativo. Vários jogadores que ainda estão estreando pela primeira vez, sentindo o cheiro do time profissional do Furacão. Então tem muita coisa bacana para que a gente possa pontuar. E eu quero falar alguma coisa que me incomoda desde o ano passado. E eu acho que você, torcedor, vai concordar com essa minha avaliação. Antes disso, turma, ó, já tá aqui nas minhas mãos, hein? Dia 18 de fevereiro tá chegando, a primeira transmissão, ah, aqui do Falacap. Primeira transmissão do Falacap, nós vamos transmitir a partida entre Coritiba e Atlético Paranense. O nosso Furacão entra em campo e você pode garantir aí na sua casa essa camisa oficial autografada do Furacão. Ela pode parar aí na sua casa e é muito simples. É só você seguir o Falacap oficial nas redes sociais, no Instagram e ser inscrito no canal. No dia do jogo, no intervalo da partida, além da análise, eu vou fazer uma pergunta. E o primeiro a responder a pergunta, uma pergunta difícil, o primeiro a responder no chat do YouTube vai levar essa camisa pra casa. Se for de Curitiba, eu mesmo vou aí entregar pra você num dia de jogo, beleza? E claro, kto.com, quem veio comigo na KTO ganhou uma graninha. É só você chegar na kto.com, que é o melhor site de entretenimento do Brasil, com o meu cupom. Clica, kto.com. Clica no Registre-se. Você coloca os seus dados, gente. Coisa de 30 segundos, você mata isso aí. Coisa rápida. E aí, quando aparecer cupom promocional, você coloca KP20. Ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos falar do jogo, galera? Então, vamos lá. Ó, turma. Escalação do Atlético aqui no meu bloquinho de informações do Furacão, tá? Léo Link no gol. Beleze, Kaique Rocha e Pedro Henrique. Vinícius Cauê, Hugo Moura, Christian e Jader, Romeu Benítez, Julimar e Wallace no ataque. É um time alternativo desses aqui. Léo Link, a gente sabe, o titular ainda é o Bento, mas o Léo Link vem catando muito bem e desde a temporada passada. Beleze, não é titular. Kaique Rocha, quando o Esquivel voltar, eu tenho as minhas dúvidas. A gente tem que esperar um pouquinho. Eu tô lendo o livro do Juan Carlos Osório, depois eu vou indicar pra vocês com mais calma. Mas, Thiago Heleno, Gamarra titular, Esquivel titular indiscutivelmente. E aí vai ficar essa dúvida. Pedro Henrique, Kaique Rocha, Beleze, Thiago Heleno, não sei. A gente tem que aguardar. Mas se ele for jogar no formato de três zagueiros, eu diria que são três jogadores pra uma vaga. Kaique Rocha, Thiago Heleno e Beleze. E Pedro Henrique. Então, no caso, são quatro. Eu acho que, dessa forma, o Juan Carlos Osório tá utilizando até mesmo o campeonato estadual pra fazer uma testagem. Pra entender quem joga, quem não joga, até porque o Esquivel ainda não jogou com a camisa do Atlético nessa temporada. Porque ele tá na seleção pré-olímpica da Argentina. Aí nós tivemos aí Vinícius Cauê, Hugo Moura, Christian, nesse meu campo. Com o Jader Armando, o Romeu Benítez pelos lados, o Jô Limar e o Wallace no ataque. Primeiro tempo, gente. É assim, é até difícil a gente pegar e falar sobre o aspecto técnico, individual, coletivo, taticamente. Porque é um time que praticamente não treina junto. Não tem entrosamento. Os jogadores ainda não têm aquela coletividade necessária pra entenderem o que, taticamente, a comissão técnica do Juan Carlos Osório quer passar. Pô, Capela, vamos analisar o que, então? Vamos analisar pontualmente aqui, tá? Você que viu o jogo, talvez concorde comigo. Gente, não é nada contra. Eu tô analisando o aspecto profissional de cada jogador. Eu não tô aqui hoje pra falar sobre ele. Não, o Atlético deveria ter feito isso. Poderia ter feito o terceiro e tal. O meu ponto de vista é, alguns jogadores que hoje vestem a camisa do Atlético são jogadores que não estão prontos pra representarem uma camisa de um clube tão grande, tá? Vou ser bem sincero aqui. Porque eu vi alguns jogadores que passaram aqui um carão, passaram uma dificuldade tremenda contra um time de hoje de Série C de campeonato brasileiro, gente. Com todo o respeito que me merece, o Hugo Moura é um jogador que hoje, a gente sabe, ele é reserva do reserva do reserva do reserva, talvez. Só que o problema, gente, é que quando você tem jogador limitado, como eu acredito que é o Hugo Moura, uma hora ele vai ter que jogar. E muitas vezes esse tipo de jogador, ele joga no momento que ele não pode jogar. E não é pegar pra Cristo aqui um atleta. De novo, eu tô analisando o aspecto profissional. Ele é um volante que não é veloz, que não tem aceleração, que dificilmente antecipa a jogada, que é pesado, que não tem um bom passe, que chega pouco pra poder finalizar também, pra apoiar o time. Não é bom de lançamento. Então, assim, é o tipo de jogador que eu acho que o Osório já tá fazendo pente fino e entendendo que não dá, não dá, você entendeu? Vou dar um exemplo aqui, Pedro Henrique voltando de lesão, aos pouquinhos, foi um jogo até importante pra que ele voltasse a vestir a faixa de capitão, recuperar um pouco da moral. É um jogador que vai ficar marcado pra sempre na história da final da Libertadores, com aquela expulsão juvenil no primeiro tempo. E o torcedor já tá meio que de saco cheio. Eu até falei, gente, que talvez fosse o momento de fim de ciclo do Pedro Henrique. Mas a diretoria acabou optando por uma renovação, o torcedor acabou meio que torcendo o nariz em alguns momentos. Mas o fato é que hoje é um dos jogadores que briga por posição. É o Christian, gente. Na boa, pessoal, o Christian é brincadeira. O que o Christian joga de futebol? Ah, mas é contra o Londrina, a Série C... Não importa, cara. O Christian, ele mantém o nível. Eu torço muito pra que esse jogador, ele não conviva com as lesões que impactaram diretamente na sequência positiva da carreira dele. É um jogador veloz, é um jogador habilidoso, é um jogador que bate bem na bola, é um atleta que tecnicamente é diferenciado, é o tipo de jogador que o Juan Carlos Osório tem que pegar e falar assim, Jovem, vem cá, ó, assim, 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 assado aqui, ponto A, porque eu acho que ele tem um potencial ainda maior de crescimento nas mãos de um bom treinador, como por exemplo agora o do Juan Carlos Osório. O Christian joga muito futebol, muito futebol. E é aquele jogador perfeito pra jogar hora de segundo volante, hora caindo como meio, um cara pra auxiliar, para amar a jogada, pra chegar pifando. É muito bom o jogador, muito, muito. Sou fã desse cara. Eu acho que ele joga muito, sabe o tamanho do clube, conhece o clube como poucos, e eu acho que se ele não tiver lesões, me arrisco a dizer que ele pode ser o cara dessa temporada, porque qualidade ele tem, e ainda mais o time formado, quando o Fernandinho, o Zapere, o próprio Christian, Canobi, o Mastriani, entre outros, começarem a ganhar rodagem, não tenho dúvida alguma que esses caras, a tendência é só crescer, principalmente quando nós chegarmos aí, no limite de início de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, em busca do treino da Sul-Americana. Queria falar sobre o Romeu Benítez. Muita gente falou assim, pô, o Atlético contratou um bagre, quem é esse cara? Olha, Kaique Rocha, que eu também não acho um primor de zagueiro, mas é um zagueiro que vem ganhando sequência nesse começo de temporada, não acha que será titular, nem acha que tenha potencial pra ser esse titular, com as peças que nós já temos. Ele deu um lançamento maravilhoso, que o Benítez consegue um domínio na cara do gol e faz o gol. Benítez fez o primeiro dele com a camisa do Furacão, o primeiro dele no Campeonato Paranaense. O Atlético acaba empatando o jogo, porque o primeiro gol que nós tomamos foi uma falha do sistema defensivo quase que completo. Beleza toma bola nas costas, ninguém vem pra recuperação, mas o Atlético pelo menos conseguiu mostrar mais uma vez poder de reação. E eu fiquei muito feliz com as alterações. Eu vou passar pra vocês aqui as alterações que foram feitas. O Léo Link jogou o tempo inteiro, Beleza também, Kaique Rocha, Pedro Henrique. Aí o Benítez saiu e entrou o Danielzinho. Nos minutos finais, é bem verdade, mas pelo menos entrou pra ganhar mais cancha, pra trabalhar já com os profissionais mais uma vez. Danielzinho, o Hugo Moura jogou o tempo inteiro, Christian e o Vinícius Cauê também. O Jader, com uma atuação bem apagada, acabou deixando o campo de jogo. Entrou o Dudu, que muita gente pede também, outro moleque, cria do Caju. Julimar acabou jogando a partida inteira. O Wallace acabou sendo substituído e entrou o Peterson. E que estrela do moleque. Saiu lá do Flamengo, jogador sem tanta panca, começando agora a carreira, muito jovem. Primeiro tapa na bola, depois de uma jogadaça do Beleza, que dá uma bicicleta, o goleiro defende. No rebote, ele só bate praticamente, aí a bola de bate pronto. Faz o gol da virada, vitória do Furacão. Então, acho que assim, pontualmente, eu acho que o time comandado hoje pelo Ione Lodonho, que é o auxiliar do Juan Carlos Osório, foi um time que cumpriu a função. A única coisa que me incomodou, e é algo natural, é que como tinha muito da molecada, o Atlético não cadenciou a bola. Gente, um calor danado no estágio do Café, contra um time que às vezes tem mais experiência, com jogadores mais rodados, o Atlético, a bola queimou em alguns momentos. O Atlético poderia ter saído com um empate do estágio do Café, por exemplo. Não seria nenhum absurdo, porque o Londrina fez por mercê. Você criou, apertou o Atlético, e o Atlético, ao invés de trabalhar a bola, ter o domínio, ter o controle, trabalhar a posse de bola. E não digo nem trabalhar ofensivamente. Trabalha atrás, começa com o goleiro, abre o zagueiro, solta no lateral, volta para o goleiro, cadencia, queira ter a bola. O Atlético, muitas vezes, pegava a bola vencendo o jogo, queria atacar. E é por isso que no começo do vídeo, eu falei exatamente isso para você, torcedor. Na temporada passada, nós vimos isso N vezes. O Atlético ganhando e com a bola queimando e querendo já chegar no gol adversário. Calma, cadencia, calor, cai no chão aqui, uma câimbra ali, substituído, toma uma água, calma. Mais uma vez, eu estou aqui mais para valorizar o resultado do que o desempenho, porque é difícil cobrar desempenho por um time sem entrosamento e de meninos que estão começando, não só a carreira, mas começando a trajetória com a camisa do Atlético. Mas é fundamental para as próximas partidas, nessas últimas três que faltam, para o fechamento da primeira parte do Campeonato Estadual, para que essa molecada ganhe ainda mais casca, mais rodagem e experiência. Porque se não conseguirem jogar no Campeonato Estadual, não dá para a gente acreditar que eles podem ter um bom desempenho em Copa do Brasil Sul-Americana e Campeonato Brasileiro num ano tão importante, tão emblemático, tão simbólico como o centenário no Atlético em 2024. Beleza, galera? Não sei se vocês concordam, se vocês têm outro tipo de análise. Manda aí nos comentários que eu vou comentar juntamente com vocês. Eu vejo todos os comentários. Responder todo mundo é quase impossível, mas pelo menos eu tento. Beleza? Dia 18 de fevereiro está chegando. Primeira transmissão da história do Falacap. E essa camisa oficial autografada pode ser sua e eu mando aí para a sua casa, beleza? É só participar conosco ao longo de toda semana com mais lives, mais conteúdos exclusivos aqui no Falacap. É a vitória do furacão para cima deles. E ó, furacão invicto na temporada. E assim será, se Deus quiser, até o fim do ano. Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.